Fala pessoal, beleza? O Elio tem que trazer mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que acontece. Provavelmente a maioria das pessoas tem o Windows 10, só que o Windows 10, pessoal, muitas vezes ele pode apresentar, no caso, ele pode começar a travar, né? Quantas vezes o teu computador, você ligou o teu computador e demorou um tempão pra ligar. E pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui no Windows 10, que possivelmente vocês não saibam, mas a partir de hoje vocês vão descobrir o que é. Se você vir aqui na barra aqui embaixo, você clicar com o botão direito e apertar em gerenciador de tarefas, ele vai te dar todos os processos aqui do seu computador, certo? Só que tem um porém. Muitas vezes, pessoal, alguma coisa quando você desliga o computador, ela não desliga, pessoal. Eu não sei o que acontece, não sei o que mais que acontece, mas esse Windows 10 é muito bugado. O que acontece? Se você vir aqui em desempenho, se você vir aqui na CPU, olha o tanto de dia que tá tempo de atividade, pessoal. Olha aqui, nove dias, pessoal. E outra, cara, meu notebook, no caso aqui como exemplo, eu tô usando um notebook aqui. Ele nem ficou nove dias direto ligado aqui, quase dez dias, pessoal. E muitos computadores das pessoas, às vezes, começam a travar, não sei o que. Aí um amigo teu fala, vai lá reiniciar o computador. Cara, se você reiniciar o computador, esse tempo aqui, zera. Porque ele pode estar usando, pode acumular memória cache, no caso, deixar no sistema aí, entendeu? E ficar salvo. Aqui, como vocês podem ver, nove dias, pessoal. Faz isso aí no computador de vocês e vê quantos dias que tá aqui. Deixa aí nos comentários pra ver se tá muito tempo aí. Vamos ver quem que tem mais tempo aqui, ó. Eu tô com nove dias e dezenove horas, tá bom, pessoal? Então, deixa aí nos comentários, vamos ver o teu computador. E depois disso, pessoal, reinicia o computador de vocês e faz o teste pra você. Possivelmente, o computador de vocês vai parar de travar, entendeu? Vai ficar mais rápido. E vocês vão ver que maravilha, pessoal. Muita gente não sabe disso daqui, entendeu? Então, compartilha isso daqui pros teus amigos. Manda pro teu amigo lá. Fala que olha que da hora. Se provavelmente você não sabe disso, que isso daqui ajuda demais. Isso daqui, já peguei computador que tava com cem dias aqui, pessoal. Carregar o computador da pessoa pra ser uma carroça, filho. Tá louco lento pra caramba. Então, pessoal, faz esse teste. Reinicia o computador e vê se ele vai ficar melhor. E deixa aqui nos comentários se você ajudou ou se não ajudou, beleza? E é isso aí, pessoal. Deixa o like, compartilha o vídeo pra todo mundo. Se inscreva no canal pra receber mais dicas aqui no canal. Então, a playlist, pessoal, deu solucionando aqui um problema de um computador. Eu gravei a primeira parte. Possivelmente, na hora que vocês clicar na playlist, vai ter a segunda parte. E eu vou te trazer aqui no canal, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!